Dá tempo para o recado do Tela Espectador? Vamos lá! Nico, manda um abraço pra minha filha, Kênia, que faz aniversário hoje. Meu nome é Graça, do bairro Jardim Pérola. Graça, se queira. Um beijo pra você, Graça. E um beijo pra aniversariante, a Kênia. Kênia apareceu aí. Próxima! A ela aí, ó. Oi, Nico. Tudo bem? Tudo jóia? Que Deus abençoe a todos vocês do Balanço Geral. Vocês são mil! Vocês são grande audiência em todo o Brasil. Manda um abraço pra todos no bairro São Jacinto e no bairro Vila Pedrosa. Me chamo Lia e sou de Teóflotone, no bairro Vila Pedrosa. Este é o meu amigo Leleco. Olha o Leleco lá. O Leleco tem que ter rede pra ele não cair, né? Olha o Leleco aí, ó. Próxima! Oi, Nico. Passando aqui pra mandar um recado pras minhas irmãs e dizer que as amo muito. Nisse e Teté e todas as outras manas, que são muitas, somos dez irmãs mulheres. Sério? São dez? Eu estive lá no aniversário do papaizão delas, né? E da mamãe também. Um abraço pros nossos pais Gervasso e Selenita. Te amamos, Nico! E eu amo essa família. Beijo pra vocês. Amo os que estão aqui e os que estão lá nos Estados Unidos. Nilda Dias de Governador Valdares, bairro Santa Rita. Amanhã tem mais! Amanhã tem mais!